O toque é fácil, o toque é simples, o toque é esse Então me segue, então me segue Então, 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 então Let it go! La mula! Tem jupetinha, jupetinha Não acaba o toque, família do noivo vai entrar Não se mata muito, o toque é fácil de aprender Chamou ninguém lhe mata de dança Lhe mata de toque Chamou ninguém lhe mata de toque Lhe mata de dança Chupetinha, dele chupetinha Chupetinha, dele chupetinha Chupetinha Chupa, então chum, então chum, chum, chum Chup, então chum, então chum, 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 chum Hila! Ha, 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 mi, ha, si, e,wallai Chupa chupetinha, chupetinha Chupa Chupa, en 그리고 Então chum, então chum Então chum, então chum, 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 chum Tira o chupetinha, chupetinha, tira o chupetinha, chupetinha, tira o chupetinha, chupetinha, tira o chupetinha, chupetinha